E aí, pessoal, tudo bom? Vamos para mais um Fala aterráquios. Obrigado pelos comentários, pelos teus likes, tá? Hoje nós vamos falar de série. É isso aí. Filosofia. Para muita gente é uma coisa chata, porque tem que estudar muito e filósofos pensam, eles colocam umas teorias para nós e às vezes nós não entendemos batavinha do que eles querem dizer. Só que é possível entender os filósofos que os filósofos querem dizer e querem dizer ao mesmo tempo se divertir? Sim. Existe uma série chamada Merle, que mostra que é possível isso. A trama conta a história de um professor de filosofia, que se chama Merle, e seus alunos do ensino médio. Ou seja, são todos adolescentes na descoberta da vida. E aí esse professor entra na vida deles, para que eles possam ser seres pensantes. Então ele vai fazer ali com que de repente esses meninos, esses adolescentes, comecem a pensar sobre a vida. Então ele ensina a eles a entender a vida, a serem pensantes, questionadores, sem preconceitos e que tenham atitudes perante as situações que vivem na escola, com a família e com os amigos. Então ele deixa claro que é possível viver, entender a vida e ao mesmo tempo praticar o que acontece em cada um deles, modificar o que é necessário. Então ele consegue ser um professor provocador, inspirador e até odiado por seus colegas. Tem alguns colegas cheios de inveja, porque os alunos acabam adorando esse professor. Mas sabe que ele sabe que serve todas as suas situações com inteligência. Então ele usa a filosofia com inteligência. Então a série mostra isso muito bem. Isso é muito legal para quem não entende filosofia, para quem não gosta. A série é uma produção da TVN3 da Catalunha. A série é toda em catalão. É bem diferente para os nossos ouvidos. É uma coisa que a gente não entende nada. Mas que flui bem depois que se acostumamos. Se a gente conseguir deixar o som original e ver a legenda em português ou em inglês, é legal, é bom. A gente vai acostumar com outro som. Para a gente não ficar mais cedo na dublagem. A dublagem tira toda a originalidade dos atores. Nessa série é importante a gente ver como eles agem, como eles interpretam. A interpretação é muito importante. O roteiro é muito bem engenhoso. Cada episódio é merlense, não filósofo. Ou a escola filosófica na teoria. E a prática acontece com o enredo das vidas de seus alunos. E dele próprio. Isso que é legal. Que é muito bem construído com humor, drama, emoção. E com diálogos verdadeiros sem meio termo. Ou seja, vai tudo direto. Eles ficam rodando. Então apresentam a situação do filósofo. Geralmente o episódio começa com ele na aula. Apresentando uma situação ali. Ele fala de um filósofo, de uma escola filosófica. E logo em seguida começam a acontecer as histórias dos alunos. E que essa situação filosófica é mostrada na prática. E isso é um termo muito interessante. Então, o diálogo é verdadeiro. Vai sem máscaras. E ele está com vários assuntos. Como morte, suicídio, gênero, política, amor, bullying, liberdade. Escolhas são tratadas de forma clara. Ou seja, ele mostra que nós temos que fazer escolhas. E isso é mostrado que como nós temos que fazer isso. Tem que ser claro, né? Nós temos que ser uma coisa adulta. Temos que pensar, refletir. E a filosofia ajuda a nós a sair de algumas enrascadas. Bom, a direção é ótima. A interpretação dos atores faz essa série ser uma ótima produção. Isso é verdade, né? A gente vem sem preconceitos. E com certeza faz pensar sobre de que maneira estamos a dirigir as nossas vidas. Merlin tem três temporadas, né? Somando ao total de quarenta episódios. E o episódio final é de tirar o fôlego, né? O final é realmente a gente não pensa naquele final. É muito, muito, muito. É uma surpresa, né? E a filosofia fica clara. E muito mais perto de nós com Merlin, né? Então não perca. Está no ar na Netflix. Quarenta episódios. São três temporadas. É fácil de ver. E a gente vai entender melhor a nossa vida, ok? É isso aí, gente. Sempre com dicas de séries, filmes, teatro, televisão. A gente sempre vem dando aí alguma coisa dentro da cultura. Então, fiquemos aí com o nosso vlog. E voltemos no próximo Falaterráquios, ok? Beijos a todos e até a próxima.